Olá pessoal, meu nome é Letícia Braga e hoje eu vim para minha terceira visita na Santa Casa. É sempre uma delícia quando eu venho aqui, eu me sinto muito acolhida, muito amada e eu gosto muito de estar com as crianças aqui e poder aquecer o coraçãozinho delas e fazer com que elas se distraiam e vão para o mundo de imaginação, que é o mundo das crianças. Bom, quando eu recebi o papel para fazer minha personagem no filme Meninas Não Choram, eu me identifiquei muito com a Santa Casa e com as crianças que eu vi aqui e eu me senti como uma representante delas. Eu quero mostrar para o mundo como é a realidade dessas crianças, como é a vida delas de uma forma doce, na visão de uma criança. Obrigada, um beijo e estou esperando minha próxima visita na Santa Casa. Beijo!